e aí rapaziada chegou a minha placa chegou a rx 580 de 8 gigas da asus né estrix assim que eu fiz o pagamento lá o chinês mano enviou na hora levou 29 dias pra chegar e veio super de boa tranquilo paguei 400 reais e embora abrir tá aqui a caixa rapaziada ela não vem na caixa original é por ser uma placa usada a caixa veio amar um pouquinho amassado rasurado mas é assim mesmo vocês estão vendo aí ó um pouquinho amassado mas é de boa o importante é o que está dentro ele é a placa vamos lá tá aqui rapaziada abrir aqui está tirar aqui mas eu não consigo tirar com uma mão só mas a placa veio bacaninha tá aí nessa espuma é pra proteger eu tô vendo aqui a placa aparece ser nova parece ser nova mas vamos tirar agora do plástico bom tirei do plástico rapaziada olha só que bacana gente é uma placa assim é nova 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 nem parece que foi usado sem poeira eu estou vendo aí que ela não veio com o black plate né mas só não tem muita importância você pode ver aí ó carcaça nova ela vem com um hdmi um displayport e dois dvi né bom poderia ter vindo com dois academia né então tá aí ó top vou mostrar pra vocês aqui você tá aproximar aqui ali estrix rx 580 2048 sp 8 gigas game galera eu não sou técnico tá então eu vou mostrar aqui o básico mesmo como mostrar montado tá aí montado no pc muito bacana funcionando de boa assim que eu liguei o que você já deu imagem logo de cara então tá aí rapaziada vamos agora que está tá aí no jogo bom tá aí o spider man para pc estou jogando no ultra rapaziada e até agora não teve nenhum travamento nem nada estou jogando também com processador né processador rising 3 3 300 x eu pretendo comprar também um rise 5 né no aliexpress então é isso rapaziada a placa veio de boa 29 dias para chegar você pagando chinês já manda logo não fui taxado tá não fui taxado passou de burra e é isso galera super recomendo o link aí vai estar na descrição para quem quiser comprar essa placa e tem outras também baratas que eu vou comprar também valeu galera forte abraço